Pô, aí eu pensei comigo, né Pedrinho? Pô, como é que eles vão fazer? Opa, e aí galera, tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Maí, tá? Beleza, mano, quiabo, tudo certo? Aqui, mano, quiabo, querba, meu nome é Pedrinho. Pô, fala isso não é, não. Bom, deixa pra lá, vamos começando aqui mais um programa lendo o seu e-mail, e temos um e-mail pra começar, que nos chega direto de Minas Gerais, Ouro Preto, uma cidade que tem um carnaval bacana e muitas ladeiras. Fala aí, Marcelo, aqui é Geraldo Magela, de Ouro Preto. Me explica uma coisa, por que toda mulher que canta ópera é gorda? Um abraço. Que mentira, rapaz, você tá muito mal informado, rapaz. Existem milhões de mulheres aí, muito magrinhas, cantando ópera aí, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro também, rapaz. Não, na verdade faz sentido sim, porque quando a pessoa é gorda, ela tem muito espaço, o som reverbera dentro dela. Então a pessoa gorda canta bem ópera, canta bem, por exemplo, Soul, também, veja, Fat Family, Tim Maia, Ed Mota, são todos, né? Lenny Kravitz. Lenny Kravitz é magro. Todos os mártires e rock and roll. Não tem nada a ver. Agora temos categorias. Quando falando de ópera, eu abri um negócio aqui interessante, que é o seguinte. Nós temos categorias de cantores de ópera. E o Kiabo agora vai demonstrar pra gente essas categorias, certo? Tá preparado? Ópera é minha especialidade. Então na ópera nós temos, para os homens, o baixo, o baixo barítono, também temos o barítono, o tenor e o contra-tenor. É, seria mais ou menos isso se não fosse isso, mas é quase isso, realmente. É, rapaz. E pras mulheres é contra-alto, meso-soprano e soprano. O que você tá soprando aí? O que tá soprando? Ninguém tá soprando nada, não. Agora, a ópera no Brasil, música erudita no Brasil, vamos falar assim. Você conhece o Carlos Gomes, meu querido Kiabo? Lógico, aquele ator lá, rapaz, que fazia aquelas novelas lá da história da cenourinha lá, né? Exatamente, é mais ou menos isso. E esse é o Mário Gomes, mas o nosso querido Carlos Gomes, ele compôs o Guarani e dentro dessa obra rola aquela história da voz do Brasil. Lembra a música de abertura da voz do Brasil? A voz do Brasil, como é que é mesmo? Em Brasília, 19 horas, é hora de desligar o seu rádio ou botar um CD. Acho que ele tinha que mudar essa locução também. Agora o Lula mudou. É diferente, agora virou... Só uma maquiagem, não mudou nada. Ficou muito mais psicodélico agora? Ficou psicodélico, quase caiu aqui o violão, não vamos fazer isso, não é legal. Agora, meus queridos, temos aqui um malandro, aliás, o Chico Buarque fez a ópera do malandro, falando em ópera, né? O grande Chico Buarque, abraço pra ele. Junto com o Heitorzinho Vila Lobos, grande Vila Lobos, um VL. Não é uma música totalmente lecona, por exemplo. Rondo na roupa da Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de gudir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Maldita Geni! Maldita Geni. Ah, agora veio, agora veio pra mim. Agora tem uma coisa, todos os compositores de música clássica se deram mal quando foram pra Viena, capital da Áustria. Por quê, rapaz? Viena, capital da... Áustria... Aqui, achei Viena, Áustria. Vocês não tão vendo, mas eu tô vendo, que é aqui, ó. Por quê? O que aconteceu lá? O Mozart foi pra Viena e morreu com 35 anos. Olha que coisa positiva. Beethoven ficou surdo em Viena, não é? Que coisa impressionante. Ah, Beethoven não é aquele cachorrinho lá, rapaz? Não, é quase isso, é praticamente isso também. O Beethoven, ele encerrava as pernas do piano, pro piano encostar no chão e ele sentir as vibrações das notas no solo. Então, sentir a vibração. Não é lindo isso? Rapaz, que bonito, rapaz. É muito bonito isso, né? E quase todos os irmãos de Beethoven morreram antes de completar um ano de idade em Viena. Também aconteceu o seguinte, o bar, o bar teve problemas financeiros em Viena. Veja só você. Ah, ele virou vocalista do Skid Row depois, rapaz. Exatamente, exatamente. Agora teve outra coisa também, o outro, o Domingo Bianchi, que é um grande cantor de ópera brasileiro, ele foi baleado na Tijuca. Também aí não é outro lugar, realmente. Agora você, meu amigo, você acha que você não conhece música clássica, mas você conhece sim vários autores da música clássica. Quer ver? Quer ver o que você conhece, cara? Quero ver, conta aí. Você conhece o Strauss? Ah, esse é aquele da valsa lá, né? É o da valsa. É o da valsa lá. É um pouco ridículo isso, tá um pouco ridículo, né? Vamos parar, porque a gente passou do limite. A ópera realmente empolga, a música clássica empolga a gente. Também porque Mandelson... Mas a música tá parecendo RBD mesmo, né? É RBD? Tá parecendo Rebelde? É, rapaz. A gente seguramente cansa cantar, é muito doido. Mandelson, Mandelson é autor da... Ah, mas peraí, essa eu conheço, rapaz. Essa é do Mandelson. Essa é do casamento? Nelson Mandelson. É uma mulher casa, é esse? É uma mulher casa. É uma cultura geral, olha, nada substitui. Também temos a de Mozart, da pequena serenata noturna de Mozart. É muito conhecida também essa. Como é que é? É tão conhecida, ela é tão conhecida que eu esqueci. Que ela é mais ou menos assim. Rapaz, isso não é estranho, não? Não é estranho, não. E também tem Vivaldi. Vivaldi e as quatro estações que eu também esqueci. Que é a cover do Leisure Urbana, né? Você acha? As quatro estações, não é? Vivaldi? Ah, é verdade. Pra você que é tricolor, é muito bom. É que a torcida do Fluminense agora canta músicas, né? Que é essa, rapaz? Então, pra você, a torcida do Fluminense vai fazer uma reação. Você fica esperto. Rapaz, você fica esperto. Sabe por quê, rapaz? Oi? De gol, vou te pegar, hein, rapaz? É um e-mail do Sandro de Indianópolis. Não é aquela Avenida das Primas, não. É uma cidade em Minas Gerais. Ô, Marcel, beleza? Meu nome é Sandro de Indianópolis, Minas Gerais. Gostaria que vocês mostrassem para os seus telespectadores a sua beleza das músicas baianas. A Cher, por exemplo, como seguiria Seguru Tchan na voz de tenores como Pavarotti? Como seria Seguru Tchan na voz de tenores como Pavarotti para o pessoal de Indianópolis? Seguru Tchan, Seguru Tchan! Pode ser, então tá aí a sugestão. Então, fica com vocês na tela. Como seria isso? Vamos dar uma olhada. Alô, Roma! Quem tá feliz bate palma! Obrigado, Arnold! Vamos, Roma! Pal que nasce torto Nunca se endireita Menina que requebra mãe Pega na cabeça Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai, vai Seguru Tchan Amar Tchan Seguru Tchan É, rapaz, eu acho que se eles tivessem feito isso aí numa escala de bi menor, 100 minutos, acho que ia ficar melhor, viu? Isso é verdade, né? E agora iremos ao intervalo Tchau, 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 tchau Obrigado.